Ô, Gilda, você teve um depoimento que você falou de uma irmã sua, se você pudesse compartilhar essa experiência, alguma coisa com álcool, eu não lembro, alguma coisa assim que você comentou, né? É, essa irmã minha, ela gosta de uma cervejinha, é difícil ela largar, mas toda vez que eu faço, ela já está pensativa. Outro dia eu fiz uma experiência com ela, tinha cerveja na geladeira, quando ela vinha aqui, e ela não tomou. Então ela diminuiu, diminuiu muito. Outras coisas, ela é muito espiritualizada, é a única coisa que eu acho que ela tem que parar, porque a cerveja não é legal. Inclusive, tem glúten na cerveja, então não é um alimento. Se você for medir, eu nunca medi a cerveja, vou medir qualquer hora, eu faço experimentos com tudo que eu como também. Eu ajudei ela em vários aspectos, essa minha vida. Ela melhorou muito, ela teve uma fase, muitos desafios que ela tem, ela melhorou o nível de consciência, o nível de saúde, chegou de Petrópolis com muita dor, dor, pressão no ouvido, estava desalinhada, alinhei ela toda. No dia seguinte, ela acordou nova, eu coloquei isso lá, e ela está diminuindo drasticamente a questão da cerveja, da bebidinha, que ela gosta. E eu vou conseguir amanhã, inclusive eu cometi fazer a emelo, eu vou acabar com 0,8% na família. Agora vai ter que pagar, a família morreu de risco, eu falei, vocês têm que ser próximos, e eu também, como diz o Alves, o meu mentor, o meu mentor falou que não pode. Aí, mas tudo a fiz em todos eles, todos estão em níveis elevados, eles falam, não, você dá certo. E daqui pra frente é prosperidade pura.